Música Bom dia Joinville, Lima se tem a nada, aterrorizando a vangaça Lima é foda, velho Então vamos voltar com o que eu estava falando aqui, caso eu não estava gravando a bosta Estamos aqui em Joinville para trabalhar mais um pouquinho Aterrorizando aqui Joinville, velho, você é doido Salve especial para o piazinho e o moto filmador aqui de Joinville Esse Jean, se não me engano o nome dele Alô Jean, parabéns, velho, tua cidade tem mulher gostosa pra caralho, hein Olha aí, benza a Deus, hein, tia Benza a Deus Tem que entrar aqui à direita, depois fazer a volta ali Mas é vida louca Os busão de Joinville Ó, curou, curou, curou Olha a morena do outro lado, velho, tendinho de gaveta Eu amo o barulho da minha moto Olha, sai da rua, ô, tampa de garrafa Vou dizer, entra nessa ou entra na outra, velho Putz, entra nessa A gente dá a volta na quadra É nessa aqui mesmo Cadê o banco que a gente vai explodir hoje? Tá ali na esquina Aqui, ó, vai essa esquina A mala tá cheia de explosivo, velho Olha lá, fica falando isso Os caras vão vir na minha bota, velho Tô brincando, tô brincando A gente vem fazer trabalhinho no banco aí Ai, meu Deus do céu Que canseira Enquanto uns passeios nós trabalha Tá piscando? Tá gravando Pô, que povo gosta de samarino, velho Tomar no cu Capacetinho que não vale nada Capacetinho de 20 reais Não, olha a morena, olha a morena Opa, coisinha fofa Serviço no banco Serviço no banco Serviço no banco Nem precisa tirar Pra que tirar? Pra que tirar? Precisa Ah, então vamos aí, tira rápido aí Tira rápido aí Tira rápido aí Tira rápido aí É nóis essa bagaça, vamos simbora, ai, ai, ai meu Deus do céu.